Fala galera, começando mais um videozão top e a dica de hoje vai ser safra da Brois Vamos fazer essa alimentação nessa parte aqui, essa parte negativa é mais complexa para você deixar material Eu vou mostrar para você como triangular de uma forma mais fácil Apesar dessa carenagem aqui mostrar que ela não tem dificuldade, mas tem os seus pulidos do gado, beleza? A gente vai usar o material de 50x50 para fazer ela Chega para cá, para mostrar de pertinho Mesmo esquema da bancada, eu vou usar aquela base lateral para me ajudar a fazer aquela puxada do material Isso ajuda muito para que o acabamento final seja feito com mais facilidade, beleza? Mesmo o material sendo cortado por igual, eu tenho que lembrar que eu não vou aquecer ele todo Mas é a parte que eu mais preciso que o material realmente chegue Eu só faço a conferência do material todo para que ele não falte nem sobe Onde não devo Agora eu vou fazer aquela puxadinha básica Onde eu esquento mais é na parte principal que eu vou puxar agora Para que as outras partes me facilite A temperatura do material é fundamental para ajudar essa puxada Lembra que eu fiz na abril da titã a mesma coisa, né? Dá uma puxada até o final Trava o material Agora o que eu vou fazer? Eu vou destravar esse lado aqui, ó Estrava ele todinho Para que o material se acomode nesse ponto negativo aqui, ó Eu vou fazer a mesma coisa Eu vou puxar do pico para o centro Não deixa o outro lado travado Lembra? Do mesmo jeito da titã Não deixa travado Esse material aqui não tem ruga de sobra Por conta da puxada Só tem que ter um cuidado aqui Que é no adesivo, cara Você vai ter que fazer a quebra de memória do adesivo Antes de você cortar Porque como eu fiz essa puxada Então tem que ter esse cuidado Se não fizer uma quebra de memória Antes de você fazer o corte Você pode ter problema futuramente Olha o material aqui, ó Mostra aqui direitinho Dá para ver onde ele está aqui, ó Chegou no final da peça Eu vou precisar jogar mais material para liberar Então eu vou esquentar essa parte aqui Para o material sobrar E eu não ficar com Com tensão aqui nessa Nessa parte negativa Vamos logo finalizar esse bico aqui Deixa eu ver se aqui O adesivo original não está Com a sua cola suficiente Distribuição sempre de bico a bico Para que não tenha Contudo de cabeça, né Já está travada aqui Aqui na frente também Agora eu vou Travar esse material Para esse bico ficar Calou Ó, pessoal Essa parte aqui que precisa Que precisa de material Eu dei calor Mas não estiquei tanto não Para que o material Não tenha tensão E se declina Chegou nessa parte aqui De Alinhada, né Aí eu vou fazer o mesmo procedimento Ó, o material eu estou puxando para cá Mas eu quero travar isso aqui Traver Aí esse material eu puxo para aqui para dentro Para que eu tenha Sobra de material Para compensar esse ponto negativo Umas puxadazinhas dessas Adianta muito o seu trabalho Para quando você chegar na fase de acabamento Ó, atenção que está aqui, ó Tá vendo Eu travei de um bico O que é que eu vou fazer Eu vou esquentar o uniforme Temperatura só Para que, ó O material ele tenha Flexibilidade para chegar aqui Nesse ponto negativo Então eu não preciso de tensão nele, né Então isso aqui vai acomodar muito o material Vou tirar esse acesso aqui Só para vocês verem Ó, o material chegou no final A mesma coisa é aqui Vamos trabalhar essa parte aqui Que ela é um pouquinho mais complexa Para fazer Mas olha só o que eu vou fazer aqui Essa peça aqui Você às vezes compra como um besta Mas para alimentar Essa parte aqui de dentro Aqui tem um pouquinho de tensão, ó Ela é meio chatinha Lembrando que eu falei, né Esquentou uniformemente O material ele vai te ajudar Você trabalhar Ó, como tá Como ele tá duro, tá vendo Eu vou dar um calor Geral, porque Quando ele esquenta o material todo Ele fica flexível, bem flexível Então assim Se eu pressiono aqui, ó O material que tá aqui Ele cede Se eu só esquentar nesse canto aqui O que é que ele vai fazer Ele vai ter resistência nessa parte de trás Onde tem mais material E não vai Ir para o lugar desejado Deixa eu tirar o excesso agora Tirar o excesso Pessoal, eu tenho dúvida Se o material vai voltar Eu vou fazer isso aqui Vamos testar aqui Se ele vai querer voltar Todo material Quando você Coloca calor Que tensão Imediata Ele quer voltar, entendeu Vamos olhar aqui direitinho Se ele vai voltar um pouquinho Ó, bem pouquinho Querendo voltar Mas olha só Com o próprio secador Ele já chegou onde eu quero Isso aqui Para você fazer uma mudança de cor É perfeito Material preto fosso Ajuda muito você trabalhar Mas você imagina se fosse para fazer essa peça De outra coisa Então facilita muito Aqui em cima o material já está todo puxado Um pouquinho Deu para entender mais ou menos Como é que faz essa parte De alimentação Nesse ponto negativo Ó, a peça agora vai para o segundo passo Que é o acabamento final E aí já vamos fazer o segundo acabamento Mas a ideia é justamente fazer isso Faz essa triambulação Alimentando Porque aqui não sofre o material Para você não ter dificuldade Você vê que o material é um preto fosso Não abriu tanto o brilho Mas para a mudança de cor Tem que ter uma alimentação como essa Beleza? Mais uma de casinha top Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal E anive o sininho de notificação Vamos correr E eu já quero ver se eu libero mais um vídeo para vocês Pessoal, liberando a moto aqui Para o nosso cliente Depois da asa Feito aquele acabamento todinho Nesse padrão Essa moto aqui foi feita a tampa lateral A aba do tanque e a frente Além disso foi feito aqueles recortes ali também